Trabalho do Juninho Paulista. Protegeu de pé esquerdo, tocou no canto! Juninho Paulista abre o placar pro São Paulo, outra vez você vendo na repetição. Aí o Djalminha, bola pro Carlinhos, experimentou, ligou! Marquinhos número 5, empata meio na sorte, mas um lance também de oportunismo, valeu a raça, valeu a vontade aí do Marquinhos, que entrou de carrinho ali com a perna esquerda pra escorar pro gol. O primeiro lance não, mas no segundo com certeza. Tem a chance de passar à frente no placar de Djalminha! Gol! Djalminha, marca pro Guarani, passa à frente agora o Bugri. Tá jogando bem o Juninho, hein? Outra vez, experimentou! Gol! Juninho, número 10! De novo, ele acabei de falar, o Juninho tá jogando bem, ele emendou de primeira cruzada no canto. Recebeu o ajeito, bateu forte, só que bateu em cima ali da grade, sobrou de novo pro São Paulo, pintou o gol! Gol! É do São Paulo, que golaço, hein? O Douglas tocou, mas o que valeu mesmo foi toda a trama do Tricolor na frente do gol do Gleguer. Chegou o Bugri. Toque do Carlinhos! Gol! Marquinhos, número 5, faz mais um pro Bugri! Mais um dele, mais um do Guarani, a bola ainda bateu no defensor ali do São Paulo e enganou o goleiro Maisena. 3x3, jogo equilibrado. Um pouco amarrado o jogo, né, Marcelo Rodrigues, nesse finzinho, parece que o pessoal tá mais cansado, né? Olha o toque ali pra cima do goleiro Gleguer, ele pegou. Eu não diria nesse finzinho, não, acho que tá amarrado desde o início, só que tem muita gente boa aí, né? Toque bom, veio o toque do João Paulo! Gol! João Paulo tá com uma forma aí de fazer inveja muito barrigudo, hein, meu amigo? Com toda a idade entre as pernas do goleiro do São Paulo Maisena, tá aí o João Paulo. Insistiu o Guarani ali pelo outro lado, tentando fazer inversão, a sobra de bola do time do São Paulo, o Valber entregou ali atrás, acabou tocando errado o São Paulo na saída de bola. Chegada perigosa, veio o chutaço, que golaço! Gol! Um golaço do Amoroso pegando de primeira no giro, lá na quina da moldura, 5x3, Guarani pra cima do São Paulo, Marcelo Rodrigues. É muito bom comentar jogo de quem sabe jogar, né? Brincadeira. E o Glega conseguiu fazer a defesa na tentativa do Ivan. Juninho, recebeu, colocou! Gol! Juninho de novo! Méritos pra jogada de referência, de pivô. Olha só a chegada do Guarani. Melhor do São Paulo, veio o chute no canto! Gol! Douglas outra vez! Tô dizendo que tem muito jogo pela frente. Chute foi do Valber, hein? O chute foi do Valber, a gente tá vendo o Douglas aí na imagem, mas o gol foi do Valber. Agora o Valber é brincadeira também, hein? Chegou. Olha a chegada do Guarani! Gol! É do Guarani 6x5, uma confusão ali embaixo. O Guarani faz mais um com o Carlinhos, ou melhor, com o Júlio César ali no cantinho. Tocando na saída do Maizena 6x5 para o Bugri. 5x para o São Paulo. João Paulo, colocou. Veio o levantamento, olha o golaço! O golaço! Que golaço! Que golaço! Para, né? Para! Olha só! Que que é isso, hein? Só falta fazer chover o Djalminha no showball, hein? É show para você no Esporte TV. 7x5 o Guarani. João Paulo ficou com a sobra. Veio a tentativa, olha o gol! Gol! Júlio César, número 6, de frente para o gol. Mandando uma bomba, um chute seco. Sem chances aí para o goleiro Maizena. 8x5, começa a abrir vantagem, hein, Marcelo Rodrigues? Voltou para o time do Guarani. Se armou no contra-ataque, a sobra de bola. Pintou o gol do Guarani, olha o Bugri chegando! Gol! Jorginho meteu de cabeça, outra vez a gente vendo ali o toque final do Jorginho. Para poder fazer mais um para o Bugri, 9x5. Fala de volta com o Wilson. Passe bom, Douglas! Gol! Outra vez o Douglas, outra vez o São Paulo para diminuir a vantagem. 9x6, o São Paulo tenta encostar no placar. E a gente viu que o goleiro Glegui ficou ali com a visão prejudicada, né? Porque tinha gente na frente. O campeonato paulista mesmo, né? Veio o chute de longe, a sobra. Pavão! Gol! Pavão, número 2, emendou de primeira. Olha o São Paulo chegando, hein? 9 para o Guarani, 7 para o São Paulo. Mais uma vez o chute de primeira. Do Pavão para fazer mais um gol para o São Paulo. Jauminha. Jorginho deixou ali do lado. Veio o Djalminha. Bateu! Que golaço! Golaço, golaço, golaço do Guarani! O Djalminha do mesmo jeito que veio para o Pavão e ele pegou, o Djalminha também. De prima, né? Só que a diferença é que o Djalminha botou lá em cima, no ângulo. É só para lembrar, o Djalminha caiu outro, né? Bateu de direita lá na gaveta. Brincadeira. Alexandre tocou a bola, bateu em cima ali do jogador do Guarani. Sobrou de novo para o São Paulo, outra vez com o Alexandre. Ele tenta fazer o giro. Colocou para trás, Juninho recebeu. Olha o gol! 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 Juninho é o destaque do time do São Paulo, hein? Recebeu outra vez de frente. Não teve tanto trabalho, só tocar, deslocar, atirar do goleiro. Dez para o Guarani, oito para o São Paulo. A vitória é do Guarani, que já está na semifinal por conta desse resultado. Duas vitórias em dois jogos. Fim de papo, fim de jogo. Vitória do Guarani por dez a oito. O Guarani, portanto, é o primeiro semifinalista desse grupo B. Vai se juntando aos times do Grupo A, já que já tivemos a disputa aí do Grupo A. Dois apresentou o Guarani Bi boa. Estamos lá.